Seus pensamentos são ferramentas poderosas. Independentemente do que esteja acontecendo em sua vida, você pode optar por se concentrar nos aspectos positivos de sua vida e procurar soluções. Você tem a liberdade de seguir em qualquer direção desejada e permitir as ideias que o levarão às recompensas e resultados que esteve querendo. Deixe de lado qualquer preocupação ou medo do que está vindo em seu caminho, pois certamente irá criar isto. Mantenha pensamentos de beleza e de gratidão por tudo o que você tem e prometa honrar os dons que lhe são concedidos com amor e reverência de volta para você do universo. Confie que isto é assim e permita mais. O mantra para hoje é mudanças positivas estão surgindo em meu caminho e os meus planos estão funcionando perfeitamente. E assim é. Você é muito amado e apoiado sempre. Os Anjos e Iglesias. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri